O que aconteceu, dona Marlene? Fala. Pai, pode falar, dona Marlene. O que é que meu pai se machucou? Não é possível que eu não tenha um sossego na minha vida? O seu pai não está, Marina. Calma. É uma coisa desagradável, Marina. E eu preferia mil vezes não ter que te dizer isso, minha filha. Porque eu sei que você vai ficar chateada. Fala, dona Marlene. O que foi? Seu pai entrou no nosso apartamento. Eu tinha deixado a porta aberta porque eu estava saindo para o supermercado. Ele pegou de cima da mesa cem reais que eu tinha separado para as compras. Bom. Agora vamos ver onde é que ele anda. Não vou procurar meu pai, Ravel. Como não? Não vou. Uma hora ele vai aparecer. Bêbado ou sóbrio, hoje ou amanhã. Vivo ou morto. Não tem mais jeito, Ravel. Eu vou ter que fazer contra a minha vontade o que minha mãe falou. Eu vou internar o meu pai. Vai ser minha última chance de tentar salvá-lo. Você não disse que é ao cinema? Você disse? Me dá o dinheiro. Que dinheiro? Um troco, pelo menos. Põe aqui na minha mão agora. Não fala assim comigo. Não. Marina. 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 Não. Marina, eu te prometo que eu nunca mais, eu nunca mais bebo. Marina. Eu juro por Deus. Marina. Marina. Não. Marina, eu juro. Marina. Eu juro que eu não bebo. Marina. Não. Não bebo. Não bebo. Eu te garanto. É o último bar que eu te dou. Marina. .